Olá, olá, dorminha! Hoje a gente vai fazer um vídeo, assim, a mamãe vai... Fazer perguntas? Perguntas em barrilhada e a gente vai responder em hola, vamos ver, e vai ganhar dinheiro. Vai valer dinheiro. Aqui é dinheiro de brinquedo, mas aí a mamãe depois pega quanto ganhou cada um e dá o dinheiro, promessa. Prometo, promessa. Prometo, tá bom? Vamos nessa! Prometo, tá bom? Bora lá! Vem pagar dinheiro! A gente decidiu assim, quem levantar o braço primeiro responde e aí ganha uma moeda. E vai ter uma pergunta... A Laís botou 100, não, gente, 100 não? 100 não... Aqui, ó, 10, ó. 10, é, é. Vale 10 euros, tá bem? A última pergunta vai valer 10 euros, tá bom? Deixa eu botar aqui. Queria 100 euros? 100, não é, viu? Começou! Valendo! Então, a primeira pergunta é, como se chama, em holandês, coelho? Vixe, eu não sei o que eu ia mandar! Eu fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. De novo, valendo! Foi a Laís. Qual a resposta, Laís? Oi? A resposta? Era coelho mesmo? Sim, é coelho. Como? Conelho. Conelho. Então, vamos lá! Caminar! A primeira pergunta valeu 20 centavos para a Laís. Não tem graça. Não tem graça. Tá, tudo bem. A segunda pergunta. Ai? Como se diz, em holandês, o número 10? Sim! Êêêê! E agora? Uau! Essa também, eu não falei antes, mas ela valia 20 centavos. Cada uma tá com 20! Mais uma pergunta. Ai, meu Deus! Essa pergunta vale 2 euros. Tá certo? Quem não saber a pergunta e levantar primeiro, vai pra outra. Vai pra outra. Pronto. Então, eu quero saber a palavra em holandês. Vaca! Alessia. Ah, não! Outro! Gente, me desculpa. Desculpa, gente! Muitas, 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 muitas desculpas. Vou falar em 1, 2, 3, 4. É vaca, gente. É vaca. É vaca. É vaca. Então, pela coragem de responder. 2 euros para alícia. Êêê! Faz assim, faz assim, ó. Uuuuh! Próxima pergunta. Vale 50 centavos. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Que tocam os tambores. Então, em holandês, como se diz, como se chama? Macaco! A laís. A laís. A laís. Não é a laís. Não entendi? A. Êêêê! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Valendo! O que foi isso? Eu vi uma mágima escorrendo. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. E aí, já tem quanto? Cada um. Cada um. A alícia teve sorte porque pegou, respondeu a pergunta que valia 2 euros. E é muito. E é muito. Então, agora, me digam como se diz. Ah, mas esse é maior que esse? Olha que linda! Esse daqui é maior que esse? Olha, ouve, menina! Atenção, menina! Menina! Qual a pergunta? Então, agora eu quero que você diga... É pau! É pau! Corta, corta, corta! Corta, corta, corta! Então, agora valendo 1 euro. 1 euro, galera. 1 euro! Ui, meu Deus! Em holandês, como se diz... Mochila! Vou cortar! Alícia! Eita, Alícia vai comprar muitas balafinhas, né, Laís? Claro, menina! Claro, menina! E agora? Não sei. Agora, vale de novo 1 euro. Como se diz... Meu Deus, Alícia tem 2. Atenção! Como se diz... Cachorro! Capelo! Hot! Hot! Ganhou mais 1 euro! Estão 3 a cada, 3 a 3. Então, gente, a gente venceu! Gente, me desculpa! Eu fui de boa e eu fui só pra hoje ganhar 1 euro! Ai, olha lá! Eu gosto dela aqui! Bovô, gente! Que amor! Que amor, gente! Que amor! Quatro! E agora? Como se diz... O número... Essa é fácil. O número? O número? O número... Não, 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 não. Valendo 10 centavos, tá, gente? O meu? O número... O número... Doze! Eu vou contar? Ela tá contando! Se não souber... É... É... Toala! Ah! Vai valer, Lila, aí? Vai valer. Vai valer. Ela ficou contando... Eu sou a xerife? Não. Não. É quatro! Elas estão aqui somando, gente. Gente, a gente... Tá com quatro e quatro. É, mas tem moeda que vale mais, né? Porque a pergunta valia mais. Entendeu? Eu tenho dois repetidos. De um, né? Não, não é de um. De quatro? É de cinquenta. De cinquenta? Tenho dois repetidos. Dois repetidos, né? Agora, gente... Essa pergunta... Na verdade, elas vão ter que responder... Ah, eu tenho que responder! Elas vão ter que responder... Falendo 10 euros. 10 euros. Esses... É de brinquedo, mas eu vou pegar, vou trocar, tá, gente? O dinheiro eu vou dar a elas, tá? É, vai. Valendo 10! Se eu ganhar esse 10, eu vou ganhar qual é isso? Oh, meu Deus, é muito amor. Uma, duas, meia e já! Quero que responda como se diz em holandês. 10 euros. Tão, 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 tão. Vale 10 euros. 10! Bom dia! Fui eu. Foi ela? Foi. Foi a Alice. Foi. 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 Eu vou contar até três. Vou contar! Não sei. Não sei. Pode ir pra onde. Guri Morgan. Não é Rui Morgan? Como é? É. Tão, 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 tão. Quem ganhou a põe? Eu vou fazer aqui, rapazinho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou fazer mais uma. Ai, ai! Eu vou fazer mais uma. De 10 também, de 10. Não, eu vou fazer uma de 5. Não é muita grana, galera. Essa é de 5 pra encerrar. É a última. É a última. Tã, 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 tã. A última pergunta é... Desculpa. Oi? Desculpa. Não. É. Obrigada. Ela fala pra desculpa, pra obrigada, pra de nada. As. Não sei. Você sabe? As. Você não sabe. Não. As. Não sabemos. Eu vou dizer a palavra. Eu sei, eu sei. É. Hum, hum. Agora mesmo. Aquela era... Quando a gente vai passando pela professora no portão, ela sempre diz. As. 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 Não, de verdade, não. Ó, elas ganharam 15, vamos contar? 15, 16, 17. Pera, pera, 17, 2 de 50, 18. Fala, meu Deus, vou ter que arranjar esse dinheiro todo pra vocês. 18, 19, 20 euros vocês ganharam. 20 euros, gente. Vão gastar 20 euros. De balafim? É muita grana, gente. Aí depois a gente fala no outro vídeo, a gente vai lá. Não dá spoiler, não dá spoiler. Não dá spoiler, não dá spoiler. E agora, cocô indo o vídeo, chuva de... Dinheiro. De brinquedo. De brinquedo, tá, galera? É de brinquedo. Tu achou de verdade, mulher? Mulher, tu achou de verdade, mulher? Ó, eu dou isso. Tu vai dormir. Dinheiro, quem quer dinheiro? Dinheiro, quem quer dinheiro? Olha, gente, eu tô dormindo. Ela não tá vendo nada. Não, não tá vendo, não. Não tô vendo nada. Vamos dar tchau. 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 A gente vai acabar o vídeo. Chuva de dinheiro. Vamos, vamos lá, isso. Tchau. Vai, Lala. Tá encantada com dinheiro, Lala. Cartão. Laís. Vai. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Vai, Lala. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Vem cá, vem cá. Beijo, beijo. Vamos levantar aí. Beijo, beijo. Coração. Êêêêê. Dá um like no vídeo. Olha aqui. Like. Uhul. Tchau. Tchau. Obrigado.